É, é a atualização nossa. Se ele for eletricista é contratado, se ele for treinador ele é contratado? O dono da casa. O dono da casa. Se ele tiver alguma função, ele vai ser contratado. Isso aí é saltatíssimo. Nada do que ele não vai construir a casa dele sendo remunerado. Claro, então é o seguinte, não é só um programa de construção de casa assim. É um programa social. É um programa social extraordinário. É um programa de valorização de respeito. É verdade, você valoriza a mão de obra local, você gera um emprego em Caxias. E a primeira etapa é essa. Depois, a segunda etapa, são as casas da zona rural. Quer dizer, que a zona rural vai ser beneficiada? Também, depois. Aí depois a outra etapa. Então a segunda etapa é a zona rural. Aí depois a terceira etapa, depois construiu as casas internas aqui. Aí nós vamos partir para as famílias que não tem nem condição de comprar um terreno. É verdade. Aí a prefeitura vai comprar um terreno e adquirir para poder fazer um conjunto de operacional. Mas como isso é gradativo, isso não aconteceu? Nós estamos, é um projeto piloto aqui no Maranhão, em que a gente está trabalhando. Isso aí vai ser espelho para os outros prefeitos. Eu espero que os outros copiem, que os outros façam, que não reclame, porque se estão prefeitos, é para ajudar o povo. Quando foi lançado nas redes sociais, eu vi dezenas e centenas de comentários positivos. Pois é. Eu ouvi, eu li, eu li de uma pessoa lá, que deve ser uma crítica. Eu fui lá fazer meu cadastro e não aceitaram, porque eu não tenho nem terreno. Aí eu fui e respondi, você mora onde? Aí ela foi e disse, eu moro com minha mãe. Bom, se ela mora com a mãe, ela já tem um terreno. Renato, eu, eu prefeito municipal de Caxias, eu sou prefeito e eu moro com minha mãe. Eu moro na casa da minha mãe. É agregado dela. Claro, quer dizer, eu moro com minha mãe. Eu tenho uma casa para morar. Pode não estar em meu nome, mas eu tenho uma casa para morar. E aí você pode escrever essa casa, no caso dela, da moça que mora com a mãe. Se for o caso de padre. Pois é, se for o caso de padre. Ela pode que a gente constrói. Agora sim, para não acontecer, aconteceu nos outros. Aí mora com a mãe, certo? Aí a gente vai e constrói uma casa, por exemplo. Aí depois ela vai dizer, não tem emprego, não tem como pagar. A casa vai ficar fechada, como estão as casas da Vila Paraíso, como estão as casas do Rio de Janeiro de Cotinho. Centenas de casas fechadas. Isso conosco não vai acontecer. Todas as casas serão utilizadas, porque ainda terão uma fiscalização. Não pode vender durante 10 anos, não pode vender sob crime de responsabilidade. E aí vem um processo muito grave, muito grave. Perde a posse da casa e não vende. É importante essa cláusula de permanência. Todas as casas serão habitadas de imediato. De imediato. Quer dizer, então assim, Renato é um programa social muito interessante. Agora, claro, nós vamos entender todos os bairros, todos os moradores. Não dá o feito toda noite para o dia. Então assim, nós iniciamos. Agora com o tempo, Caxias, primeiro na minha gestão. Enquanto o prefeito eu for, a tendência é acabar todas as casas de palha.